bom filhos revisão de mil aqui na amaro motos olha até serve reparar que já mudou algumas coisas né eu modifiquei o adesivo é feito em casa sabe aqui também e eu vou trocar a pastilha vou colocar esta as tona aqui vou fazer um teste vou ver se é luxo mesmo provavelmente vai dar uma outra cara para esse feio e aí depois eu conto pra vocês eu lembro que está dando um talento luxo aqui olha que luxo você lembra que era tudo preto aqui eu chamei do corte a laser na garagem aqui também ó o jeff fez um chique chiquitinho aqui ó deixamos tudo preto tá vendo o adesivo original tá por baixo é sossegado agora sim filhos lavada revisão de mil feita bonito tudo revisado escaneado raio-x ultrassom ressonância magnética olha aqui ó eu procuro a ele é o félio novo tá o antonio tá ali que atende seu telefone quando você precisar pode ligar amaro motos a sua nova casa ktm da afra ou se você tiver uma outra moto também quiser vir aqui pode vir também né tomar um café não pode é tipo e aí depois se troca a sua moto eu vou eu vou eu vou mais pra frente vou colocar lá no posto da grande tá ligado eu já coloco também um pouco de ver qual era que eu vou ter que colocar pódio e aí eu dou uma olhada na calibra e aí estamos continuidade olha a volta a volta sempre é um prazer astronômico vamos lá com o que eu vou fazer aqui ó cuidado cuidado com a curva cuidado se recebe aqui? se recebe? nos fará ouvir hein? nos fará ouvir hein? Esse farol verde é belíssimo! Esse farol verde é belíssimo! Vou mostrar pra nuvem não! Vamos lá! Eu sabia velho! Falco e bermuda! Sinônimo de... De alegria! Falco e bermuda irmão! Vocês já sabem que o negócio... Vai acertar! Vai pagar! Inclusive muitas bermudas hoje aqui na cidade! Bermuda e jaqueta porque daí a jaqueta segurou com a perna! Eu não sei se eu preciso colocar um pouquinho de pódio! Pode aonde? Naquela? Deixa eu ver uma coisa aqui! Pera aí! Acho que eu vou colocar também um pouco de pódio! Só pra... sei lá! Uns cinco contos só pra completar o tanque! Não é leve! Pera aqui! Tô zoando! É leve! Pera lá! Dá pra fazer assim! Isso aqui empurra igual a bicicleta! O mestre eu vou abrir o tanque enquanto eu vou me fodendo pra calibrar o pneu! Põe no máximo... Quanto é o líquido da pódio? Cinco! Barato? Barato! Põe sete reais! Que acho que tem trocado aqui! Barato a pódio hein! Sei que pediu os preços? Foi você que pediu esse preço ou não? Teve uns aumentos de velho! Deveu... Deu... 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 Até o meu aumentou 40 centavos! Graças a Deus! O duro no poço fica contente! É! É meu amigo! E a gente dança né? É meu amigo! É nada! Tô zoando! Quanto tá aqui debaixo da canta pra mim velho? Vinte e nove! Não sei! Mas agora que eu vou colocar! Quanto tava? Vinte e sete! Vinte e sete! Ah! Então! É isso aí! É isso aí! Ah! Com certeza! Ô mestre! Você põe pra mim vinte e seis ali? Não! Porque o peso vai na frente né? É! Quando você deixa mais cheio a traseira você empurra todo o peso pra frente! A frente você perder a traseira... A frente você... Blá 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 blá! As chances que você perder a dianteira é maior! Ó! E o peso também! Quando você breca alguma coisa! Na frente segura tudo! Sim! Você tá entendendo? Você já entendeu facinho hein! É! Tem cara que demora um ano pra entender isso aí! É! Obrigado! Obrigado você velho! Pronto! Agora tá uma mistura de ver Power Racing com Podium! Tem mais cavalo certeza! Vamos lá! Vamos a La Plagia! Opa! Pera aí! Pera aí! Que esta merda ligou o ABS de novo! Não me posso crer! Não me posso crer! Opa! Posso crer! Agora! Quando eu pisca! Vou fazer uma pergunta pra você! Quando pisca! Você fica aceso? Você fica com mais vontade? Tá aqui! Tá gravando ainda? Sim! Opa! Que coisa linda! Falou galera do mal! Que eu tenho aqui! Senão não vai dar para chegar aqui! Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Ai que delícia! Vai 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 vai! Vai garoto! Pera aí garoto! Pera aí garoto! que vai entrar na sua fronte! Viver muito medo garoto! Pera aí que tá muito ruim aqui! Viver do céu de encerro! Que tava ruim pra passar ali! Tá ligado?! Você errou né! Opa! Vai passar! Você passa todos os outros E fica só aquele que precisa Puta, como é o golpe Olha, aqui tá bom Puxei a pós-guadar Pô, mestre, passa aí, meu Por favor Não, não, passa, passa Eu vou tirar a mão Boa, garoto Mais abre, tô Com o jeito é não dar, filho Não vai fazer mais um quadrinho Vamos lá, passa de novo, garoto De novo, garoto Vai, caraco Eu espero A gente sabe que tem radar, ele tá um pouco pesado Vou finalizar, vai Radadinho, radadinho Isso Boa Boa Eu só vou colocar o macacão, filho Viu? Só vou colocar o macacão, filho Aí vai fazer Entendeu? Aí vai fazer É, então Bonzinho, vale, né, bonzinho Só que não tem que dizer Mas é com um minutinho Boa, garoto Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Ready to race, ready to race Valeu, valeu, valeu Esse aqui é de 10 minutos lá, tá ligado? Aí já fiquei meio... Valeu, mano E uma coisa, aí se chacurrola Olha, gente, olha o que é isso Na dúvida vem pra dentro, né, irmão? Olha, gente, olha o que é isso